E aí galera, hoje é dia 5 de setembro de 2022, são duas e meia da tarde, tô no meu horário de almoço, olha lá, coloquei uma farinhada aí já, já coloquei uma tenebre ali, olha lá, um tenebre, porque acabou de nascer um filhote aí, deixa eu tirar o tampão aqui, acabou de nascer o primeiro filhote aí ó, aí ó, e o outro ovo tá trincando ali ó, vou ir filmando o passo a passo aí pra vocês aí, acabou de nascer o primeiro filhote, nasceu agora ó, eu tava bem aqui, eu vi na hora que ela tirou a casquinha do ovo, começou a comer, aí já corri, já pus um tenebre, uma larvinha ali pra ela, uma farinhada e tá aí, primeiro já, ela já veio aí ó, vou deixar ela sossegada aí, estampar aqui, deixar ela pegar a farinhadinha dela aí, a larvinha que ela vai querer ir lá tratar lá, ela já vai querer ir lá tratar já, e é isso aí, vambora, quer mais alegria que essa, é isso aí, vamos criar e preservar aí nós, já foi lá pro ninho já, já deitou em cima, já deitou em cima, já tá se ajeitando ali, aí é fêmea menino, aí é fêmea de procedência, aí tem qualidade, é moleca, bora que bora, é alegria, é nóis que bora, éミях? É moleca, bora, é bora, é zinhado? se meishapar lá?